...esperança de encontrar um pifador pra dar o passe entre as linhas. Isso não vai acontecer. O que o Gabriel Silva faz? O Gabriel Silva recua, ele recebe a bola e sai em disparada, velho. E ele faz isso com uma qualidade incrível, de pegar a bola, cercado por dois, três jogadores, passar no meio dos três e tocar a bola esticada lá na ponta direita. E vai lá, entendeu? O ponto é literalmente esse. Se a gente acha que nós vamos ter ali, sei lá, o Douglas, o Maicon, de 2016, 17, que ficava numa região ofensiva do gramado, recebia de costas, fazia o giro e dava o passe no ponto futuro, isso não vai acontecer com o time do Grêmio. Primeiro, porque os nossos pontas não se movimentam dessa forma. Segundo, porque nós não temos nenhum meia com essa qualidade. Poderia ser o Benítez? Poderia. Tem qualidade pra isso? Mostrou que não. Então não esperemos esse tipo de coisa. O que dá pra esperar agora do time do Grêmio? Jogadores que tenham mais participação, como o Gabriel Silva fez ontem, de receber a bola estica lá na ponta, faz o cara correr. O cara correu aparece junto dele, dá uma opção. E só, e só pega a bola, bota com qualidade às vezes o Gabriel Silva vai dominar, vai dar um driblezinho curto e vai bater no gol e tá show de bola, entendeu? A única coisa que eu tô colocando aqui na mesa é, não esperemos essa pifada maravilhosa do passe entre as linhas. Pode acontecer, mas com a frequência que acontecia lá em 16 e 17, acabou. Vai ser bem esporádico. E eu gosto muito de times que se aproximam muito, assim. Meu ideal de futebol é... Aproximação. Não é o Liverpool campeão da Champions 2018-19. É o Barcelona campeão em 2009-10 da Champions, sabe? O meio campo juntasso. Bem junto, aproximando. O jogo tá na direita, o time vai lá na direita, toca a bola e tal, virou o jogo que tá na esquerda, aproxima e tal, e vai chegando, tocando bola, até tu entrar dentro do gol. Era o Guardiola, o técnico era o Raikens, sabe? É o Guardiola, o Guardiola, o Guardiola, o Guardiola, o Guardiola. Esse é o meu ideal de time. Gostaria que o Grêmio jogasse sempre assim. Agora, o Grêmio vai pegar sempre times muito físicos, como o Cruzeiro. O Cruzeiro, em alguns momentos, até foi meio maldoso ontem. No início do jogo, principalmente. Por rodízio de falta, né? Muita pancada, muita pancada. Aquele capitão deles lá, tá um... Eduardo Broch. Eduardo Broch. Inclusive, na transmissão da TV... Base do Grêmio, né? É, na transmissão da TV foi... O prof trouxe a informação. É, verdade, verdade. A transmissão da TV escolheu o Eduardo Broch como melhor em campo, mas enfim. Sim, era o UFC que tava passando. Mas assim, o Grêmio vai... O Grêmio tava vendo o combate e o primeiro era o merda. Eduardo Broch é o filho do Brock Lesnar. Faz sentido. Faz sentido. Que referência, mano. Tu não tá ligado que é o Brock Lesnar? Ele é da largura dessa parede que tá atrás de Shane. Ele é ator e... Um lutador de wrestling. Não, ele é... Bah! Mas o Minotauro acabou com ele. Exatamente. É, ele tá no... Ele foi pro UFC também depois? Ele foi... Não, ele lutou. Ele é oriundo do UFC. Ele fez a carreira... Ele fez a carreira no UFC pro WWE. E aí agora voltou? Porque WWE... É, entretenimento. Ele saiu... Ele começou no UFC, aí envelheceu e foi pra WWE. Entrusta. Mas enfim, voltando. Voltando. É... O Cruzeiro até foi meio maldoso ontem. O Grêmio vai enfrentar vários times assim, com muita força física. É isso, cara. E aí eu imagino o jogo, tá? A gente sempre disse. Exato. E aí eu imagino o jogo. O meu ideal de jogo não pode ser o jogo do Grêmio agora. Porque imagina um time tocando bola, tocando bola. Cara, tu tomou uma paulada, acabou o teu toque. Azar, acabou o teu toque. Ah, mas eu vou chegar tocando bola. Os caras te lanham num carrinho, deu, acabou o teu toque. Não adianta toque. Então assim, tem que jogar também com força e velocidade. Por isso que muitas vezes vocês vão me ver falando uma coisa do que eu acho ideal, o que eu gostaria que fosse, e outra, o que eu entendo que o momento seja o suficiente. E aí entra no que o professor falou agora. Ah, bota lá na PQP, velocidade. Dá na corrida. Porque é o que tem, cara. Eu não gosto. Não gosto nada disso. Mas acredito que é sim o melhor que dá pra fazer. Aí bota o Gabriel Silva, bota o Bitelo e dá essas bolas esticadas. O problema é se os pontas que vão receber essa bola esticada tiverem que marcar toda hora. Aí a gente tem um problema. E tem uma outra coisa também. O Grêmio não tem malandragem. O Grêmio precisa ser um time mais malandro nessa Série B. O que é ser um time mais malandro? Não conversa, não fala com o juiz também, né? Conversar com o juiz, se conversar. Porque o Grêmio não se conversa o tempo todo. Tem jogador nas costas dos jogadores e os caras não se avisam. O Rodrigo ontem tomou 200 bolas nas costas. Os caras não se ajudam. E outra coisa, fazer faltas como o Cruzeiro fez ontem. O Cruzeiro ontem, a gente fica brabo, a gente fica irritado. A gente fica irritado pela maldade porque somos grêmistas. Só que se tu for analisar, o que o Cruzeiro fazia? O Grêmio tentava sem velocidade, os caras vinham, lanhavam. Acabou. Acabou. Não tem essa. O Eduardo Broch, com 11 minutos do primeiro tempo, deu uma cotovelada no Elias. Só que não foi uma cotovelada na maldade. Foi uma cotovelada de malandro. Tipo assim, sou zagueiro, estou abrindo meu braço, o Elias está de cabeça abaixo. Vou fazer aqui, ó. Pronto, deu aqui no Elias, já deu aquela rochadinha aqui assim, ó. Tirou o Elias do jogo. Tirou o Elias do jogo. Mas o Cruzeiro está há três anos jogando bem, né? Já pegou a malandragem. Claro, pegou a malandragem. Os caras sabem como é que se comporta nessa série B. E o Grêmio precisa aprender urgentemente. É justamente dar um peguinho às vezes também. Quando o Elias foi lá para disputar essa bola com o Eduardo Broch, em vez do Broch ter dado aqui, o Elias tinha que ter dado uma nas costas dele para ele cair de cara no chão. Com a bola já fora do gramado. Entendeu? Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.